Oi gente querida, você está no canal Bate Papo Veg, eu sou a Wilza, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A receita de hoje é de sorvete de chocolate vegano, cremosíssimo, feito com aquafaba. E eu gostaria de dar umas dicas rapidinhas aqui sobre a receita. Eu usei na receita goma xantana e cremor de tártaro, para deixar o merengue mais estabilizado. É opcional, a goma xantana pode ser omitida e o cremor de tártaro, que é um ácido, pode ser substituído por uma colher de sopa de limão. Todas as informações dos ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. A receita requer poucos ingredientes e uma batedeira. É prática e simples. E como eu sei que vocês gostam de soluções rápidas e práticas, que agregam no dia a dia, eu recomendo que você conheça o parceiro do canal Cuponomia. Com ele, suas compras online ficarão ainda mais fáceis e econômicas. Tudo o que você precisa fazer é acessar o link na descrição do vídeo e realizar o cadastro para ter acesso a todos os benefícios do Cuponomia. E a melhor parte é que você ganhe automaticamente R$ 5,00 de cashback, podendo resgatá-lo ao atingir o valor de R$ 20,00 no seu extrato. Clique no link da descrição e cadastre-se para começar a economizar com a ajuda do Cuponomia. E agora vamos lá para a cozinha para ver como é que se faz a receita. Em um recipiente, misture o leite vegetal, o óleo de coco em estado líquido e o cacau em pó. Misture até ficar tudo bem incorporado, bem homogêneo. Se estiver muito difícil de misturar, leve ao micro-ondas, bata bem com um fuê ou um garfo. Porque se o leite estiver gelado, não vai misturar bem com o óleo de coco e nem com o cacau. Deve ficar assim, bem homogêneo. Essa é a primeira etapa. Vou deixar na geladeira para ir resfriando enquanto eu preparo o merengue. Na batedeira, coloque a aquafaba. Eu vou bater um pouquinho para emulsionar. Primeiro bater só a aquafaba. E agora eu vou acrescentar o cremor tártaro e a goma xantana. Sobre a goma xantana, é uma quantidade muito pequena. Equivalente a um oitavo de colher de chá. Se você não tem colher medidora, você vai usar a pontinha de uma faquinha, a pontinha do cabo de uma colherinha. Porque se você errar na quantidade e colocar a mais, vai comprometer o resultado final da receita. E bater até dar o ponto de pico de neve. É esse o ponto. Ficou bem firme. E agora eu vou acrescentar o açúcar enquanto vai batendo. Vai ficar mais firme ainda. Formou o marshmallow. Pode ver que ele puxa do marshmallow. Tá aqui. E agora nós vamos finalizar a receita. Agora vou misturar a caldinha de chocolate, que a gente fez com leite e óleo de coco. Misturar aqui no marshmallow bem devagarinho. Então eu vou pegar assim de pouquinho as colheradas. Pode ver, olha. Já resfriou e ficou bom. Então vai bem devagarinho, para não perder essa aeração aqui. Mistura delicadamente. Mistura delicadamente. Mais um pouco. Essa parte precisa fazer com bastante calma. Para não desandar tudo. E vai misturando aos pouquinhos. Pode ver que está bem airado ainda. Uma massa assim bem fofa. Vai ficar muito bom esse sorvete aqui. Pronto. Já misturei. A gente percebe que a massa está bem fofa. Bem airada. E se você quiser mais escuro, use um cacau 100%. Eu usei o 50%. Vou transferir para a forminha de alumínio e levar para o freezer. Rende bastante, viu? Vai dar quase mais uma forminha dessa. Bem, vou levar para refrigerar. Depois eu volto para mostrar o resultado final. Precisa ficar no mínimo seis horas no freezer. Gente, olha a cremosidade disso. Acabei de tirar do freezer e está assim, cremoso. Aproveite essa receita nesse calor intenso. Bom apetite e até o próximo vídeo. Música 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 Tchau.